Olá, o AgroRecord está começando e veja só o que nós preparamos para você no programa de hoje. Mercado dos suínos vive bom momento para exportações, mas a alta nos custos de produção prejudica os rendimentos dos criadores, que esperam uma melhora no faturamento com as festas de fim de ano. Pesquisadores da Universidade Federal de Brasília desenvolvem um fertilizante natural, que melhora a produtividade da plantação em um menor espaço de tempo. Em Quirinópolis, uma bióloga descobriu uma nova espécie de planta do cerrado. Agora, ela busca apoio para a preservação da espécie. E ainda, gente, vamos mostrar a variedade de pratos feitos com o pequi e a importância desse fruto do cerrado como fonte de renda de muitas famílias. Você não pode perder tudo isso e muito mais, agora, no AgroRecord. As exportações e os abates de suínos tiveram um aumento significativo nos últimos meses. Mas com a alta do dólar, aumentaram também os custos de produção nas granjas. E isso prejudicou o rendimento dos produtores. A expectativa é de que a situação melhore com a chegada das festas de fim de ano, que é quando aumenta bastante a demanda por carne suína. De 2020 para cá, os números relacionados à carne suína só cresceram no Brasil. Em termos de abate, o aumento foi de 7,87%. Goiás também viu um aumento. Só neste ano, entre o primeiro e o segundo trimestre, o salto foi grande, segundo dados do IFAG, um instituto para o fortalecimento da agricultura de Goiás. A suinicultura, em 2021, teve um salto grande. Tudo isso devido a uma forte demanda da China, devido à pérsia suína africana que aconteceu naquele país. E também a gente teve um problema em relação ao aumento da carne bovina, que fez com que os consumidores migrassem para suínos e aves. Então isso ajudou muito o setor. As exportações também cresceram, se compararmos o ano passado com 2021. O setor teve um crescimento médio mensal de 15,2%. Então tudo isso mostra que a exportação também fez a cadeia produtiva ficar cada vez melhor na questão da produção e do custo de produção. Por outro lado, subiram também o dólar e os custos com a produção. O ano não foi tão bom para o milho, justamente um dos alimentos dos suínos. O farelo de soja também ficou mais caro. E quando os preços começaram a voltar ao que eram praticados no ano passado, o quilo do porco caiu. Em 2020, chegou a custar R$ 10,50. Hoje está em torno de R$ 7,00 o quilo no estado. Esse ano nós tivemos um ano de muita diversidade, principalmente no preço dos insumos. Isso inviabilizou nossa atividade. Nós tivemos prejuízo até de R$ 120,00, R$ 130,00 por cabeça. Aí eu fui obrigado a diminuir minha produção de suína. Há um ano, o Fernando tinha 1.200 porcos na propriedade, na zona rural de Anápolis. Em pouco tempo, teve que reduzir pela metade. Hoje tem R$ 600,00 para equilibrar os custos. 2021 foi um ano de prejuízo para ele, que espera ansiosamente a chegada das festas de fim de ano para ver o cenário mudar. Nesse período de festas de fim de ano, a demanda por carne suína é bem maior que nos outros meses. Então a gente espera que dê um ajuste entre a oferta e a demanda. Está vendo só, gente? Essa pandemia está atingindo realmente todos os mercados, né? E começou a Piracema, fenômeno em que os peixes sobem os rios para se reproduzirem. Nesse período, é proibido pescar e, por causa disso, os pescadores vão em busca do Seguro Defeso, auxílio do governo federal, para ajudar essas pessoas que têm a pesca como fonte de renda. O repórter João Carvalho conta pra gente. Seu Cícero já pesca há mais de 20 anos no rio Paranaíba e tem bastante história pra contar. Desde a captura de peixes grandes até o encontro com sucuris. Vinha descendo na canoa e ela estava atravessada em cima do bambu. Ela é grossona assim, ó. Bicho. Se assustou? Ixi. E lá no meu tabuadinho, que eu tenho um tabuadinho na beira do rio também, vi uma também, lá tinha um pau deitado e ela estava de trevesse. Mas Cícero não veio à cooperativa de pescadores da cidade para contar histórias. Ele, assim como outros colegas de profissão, veio trazer os documentos necessários para dar entrada no auxílio do governo federal para esse período em que os peixes estão em fase de reprodução e a pesca e transporte de pescados nativos fica proibida em todo o Estado. O período da Piracema vai até o dia 28 de fevereiro, ou seja, quatro meses. E nesse período, os pescadores terão direito ao auxílio defeso de um salário mínimo por mês. São cerca de 265 pescadores registrados na Associação de Pescadores aqui da cidade e desses, 85 vivem exclusivamente da pesca, pescando uma média de 850 a 2.300 quilos de peixes por mês. Para o pescador significa um período de responsabilidade, um período de pegar sua traia, da manutenção em suas redes, suas tarrafas, seus pinhéus, conforme devidamente em vigor. A gente respeitar a decisão acertada aí do governo de não pescar, né? De uma decisão acertada de aumentar o estoque dos peixes em nossos mananciais. Então, exatamente aqui na bacia do rio Paranaíba, enfim, no reservatório. Então, a gente faz de tudo e respeita a risca e faz até campanha voltada a isso. Para amanhã, quem sabe, os nossos herdeiros aí tenham peixe de qualidade também. E o ano não tem sido fácil para os pescadores de Itumbiara. O período de seca, a pandemia e o aumento no preço de combustíveis foram alguns dos fatores apontados pelos profissionais como decisivos para a diminuição do faturamento com a atividade. O peixe agora, na época, está muito pouco. Está difícil de organizar o peixe no rio. Porque eles estão afastados, não sei o que está acontecendo, estão sumindo. Mas tem época que a gente pode pescar por semana até 30 quilos, 20 e poucos quilos. Tem vezes que já não dá quase nada. Está difícil mesmo o peixe para mim, na pescada que eu faço. E o combustível para a gente ir e voltar, né? Não depende dos lugares, fica difícil demais para embarcação e desembarque também em certo lugar. Eu acredito que a nossa região, ela deu uma enfraquecida muito grande de peixe devido a algumas condições diversas. Não só a pesca, muito degradora, na verdade, e também a utilização de fertilizantes, uma retirada da água descontrolada, outra hora essa seca devassa que a gente já não tem visto ao longo dos tempos. Então tudo isso vem contribuir para que suma os peixes aqui da nossa bacia. Para quem gosta de pescar a lazer, fica permitido a captura de peixes não nativos da bacia do Paranaíba, como o Tucunaré, muito apreciado pelos pescadores esportivos e o pintado. Mas mesmo assim, os entusiastas da atividade têm que prestar atenção em algumas regras. A pesca amadora, aquela pesca que pesca somente para o consumo doméstico, às vezes ele está pescando lá, se ele tiver com um lambari no anzol pescando, aí o lambari é um peixe nativo. Aí o agente pode cobrar dele, de onde ele arrumou aquele lambari? Usando o uísque, então ele tem que ter nota fiscal do lambari e depois saber que peixe que ele vai pegar. Se ele pegar um mandimarelo, tem que soltar. Se ele pegar um barbado, tem que soltar. Se ele pegar um pintado, tem que soltar. Ele pode pegar peixes que não fazem parte da nossa bacia. Peixe, ou seja, peixe alactone, ou exótico, ou híbrido. Super interessante, viu gente? Bom, nessa reportagem você viu a movimentação na cooperativa dos pescadores do Paranaíba, em Itubiara. Nesse caso, a própria Copesca faz a solicitação do benefício para os cooperados. Mas é possível também, gente, fazer essa solicitação pela internet na página do INSS. E mais fácil ainda, o jeito mais fácil, é através do aplicativo Meu INSS. Mas lembrando, gente, que só tem direito ao benefício quem vive exclusivamente da pesca. E olha que notícia super interessante. Uma bióloga descobriu uma nova espécie de planta do cerrado durante um trabalho de pesquisa em Quirinópolis, no sudoeste goiano. A pesquisadora agora está em busca de apoio para preservar a planta, que mal foi descoberta e já pode ser considerada uma espécie ameaçada de extinção. Veja a reportagem do James Matheus. A planta foi descoberta na Serra da Confusão do Rio Preto, em Quirinópolis, região sul de Goiás. Quem encontrou a espécie foi a professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás, Isa Moraes, junto de um amigo dela, também biólogo. A primeira vez que a gente esteve neste fragmento de Cerrado Sentido Restrito, estava eu e um especialista na família Pocinace, que é o Francisco Morales, e a gente encontrou a planta, mas ela estava sem flor e sem fruto. E aí ele, como é especialista na família, ele já comentou comigo que era uma possibilidade de ser uma espécie nova. Quando a gente encontrou com flor, foi uma satisfação muito grande, porque aí a gente teve certeza, entrando em contato com um especialista no gênero, Ruécia, que a espécie era nova. Com a ideia de homenagear a terra onde ela foi encontrada pela primeira vez, a planta foi batizada de Ruécia Quirinopolensis. Com esses estudos que a gente fez, a gente constatou que aqui existe uma alta diversidade de espécies da flora, com alto endemismo, espécies raras, endêmicas, algumas que até mesmo nem tinha registro fotográfico da espécie. A gente decidiu dar o nome do município para a espécie, para tentar buscar uma ação, uma estratégia de conservar esse ambiente aqui. Até o momento, não há registros da planta em outros locais. situação que preocupa e já deixa a espécie criticamente ameaçada de extinção. O que mais nos preocupa é que a espécie ocorre só nesse ambiente aqui que vocês estão vendo. Se a gente continuar andando mais para frente, a gente já não vai encontrá-la mais. Então ela é bem específica de um determinado microambiente que a gente fala. O desejo da Isa é conseguir, junto às autoridades locais, tornar a serra numa unidade de conservação, para evitar a extinção de qualquer espécie existente nela e também para seguir descobrindo novas plantas no local, onde já foram encontrados até fósseis de dinossauro. Então a gente percebe que a gente ainda tem muito a conhecer. A gente ainda não conhece nada da nossa flora e nem de fungos, por exemplo. É outro táxon pouquíssimo conhecido da nossa biodiversidade. Então eu acredito que à medida que a gente vai avançando nesses estudos, a gente vai aumentando esse conhecimento. E agora vamos ao quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. O sistema FAEG-SENAR incentiva a sucessão familiar, empreendedorismo e o desenvolvimento de novas lideranças do agro, através dos grupos de FAEG Jovem. Em 2021, gente, os integrantes realizaram ótimos trabalhos de agricultura urbana, levando alimento para milhares de pessoas. O superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, veio hoje trazer essa novidade, né, Dirceu? Seja muito bem-vindo. Já compartilha com a gente já que rolou uma festa de premiação, não é isso mesmo? Conta para a galera como que foi e, além de tudo isso, o grande vencedor do concurso deste ano. É isso aí. Nós, do sistema FAEG-SENAR, temos feito um trabalho muito intenso com esses jovens aqui no estado de Goiás. São mais de 1.500 jovens espalhados pelos quatro cantos do estado de Goiás, onde a gente tem trabalhado diversas temáticas com eles, voltados para o empreendedorismo, para a sucessão familiar, para a formação de novas lideranças. E esse mês nós realizamos a cerimônia de premiação dos grupos que desenvolveram os melhores trabalhos no decorrer do ano de 2021, onde a temática foi agricultura urbana. Eles realizaram diversos projetos nos seus municípios, hortas comunitárias, dentro das escolas, revitalização de praças, trabalhos sociais. E nós premiamos os melhores. Além disso, tivemos diversas atrações, como o Marcos Favanez, o Doutor Agro, jovens influencers. O nosso presidente Zemaro esteve presente com esses jovens. E o grande vencedor foi o grupo de Trindade, onde ele ganhou a premiação maior desse concurso de 2021, sempre motivando esses jovens na participação na comunidade, nesses trabalhos técnicos e sociais nos seus municípios. Que bacana, viu? Parabéns ao grupo de Trindade. E quem quiser fazer parte do FAEG Jovem, deve fazer o quê? Pode procurar o sindicato rural do seu município, ou através do Instagram do FAEG Jovem, ou o site do sistema faeg.com.br, onde você vai ter todas as orientações de como participar de um grupo do FAEG Jovem, inclusive que muitos deles estão com os processos seletivos abertos nesse momento para novos integrantes. Que top, viu? E agora vamos à novidade. O novo tema que os grupos vão trabalhar em 2022. Já está definido? Definimos agora recentemente esse novo tema que vai ser trabalhado em 2022, com todos esses jovens, esses grupos espalhados pelo Estado, onde a temática será Tudo é Agro. E em cima desse tema, nós vamos ramificar alguns temas específicos para que eles possam continuar desenvolvendo esse importante trabalho dentro dos seus municípios, em prol do nosso setor, do nosso Estado de Goiás, se destacando cada vez mais. Hoje, a FAEG é a maior federação de jovens do país. Que maravilha, viu, gente? Bom, esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo, a Cidade. A seguir, vamos mostrar o potencial produtivo dos animais que participaram da última exposição agropecuária de Goiânia, resultado do investimento em avançadas técnicas de manejo e no melhoramento genético. E ainda, gente, pesquisadores da Universidade Federal de Brasília, que desenvolvem um fertilizante natural que melhora a produtividade da planta em um menor espaço de tempo. Eu volto já. Estamos de volta com o AgroRecord. E por aqui, gente, a gente tem falado muito sobre o alto custo dos insumos, como os adubos químicos. Uma alternativa para o produtor são os bioinsumos. E pesquisadores da Universidade de Brasília desenvolveram um fertilizante que melhora a produtividade em um menor espaço de tempo. Veja a reportagem do Márcio Freire. É nesse laboratório de química que cerca de 20 pesquisadores da Universidade de Brasília, UNB, desenvolveram uma substância para que as plantas fiquem mais saudáveis e não sofram tanto com a seca e as mudanças do clima. Inicialmente, nós testávamos essa tecnologia no desenvolvimento de produtos voltados mais para a saúde humana. Mas foi a partir de uma conversa com um pesquisador da Embrapa que nós tivemos a ideia de testar nas plantas. Nós tivemos um resultado surpreendente e foi a partir daí que nós decidimos investir mais energia nessa aplicação. A substância é uma partícula minúscula invisível a olho nu. Ela é dissolvida na água e recebe o nome de arbolina. Ela é um fertilizante organo mineral. Ela fornece carbono orgânico e nitrogênio para as plantas. E ela consegue atuar no metabolismo da planta de forma a tornar essa planta mais forte e ela consegue produzir com mais qualidade e em maior quantidade. Por enquanto, os pesquisadores preferem manter em segredo todo o processo da arbolina. Mas a fórmula já está registrada como biofertilizante no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A essência é tirada de uma planta e reproduzida em laboratório. Essa tecnologia desenvolvida aqui dentro do Instituto é muito importante porque mostra a capacidade para tanto os alunos quanto os professores desenvolverem aqui suas ideias e as tecnologias, suas invenções e conseguirem transferir para a sociedade. A UNB e a Embrapa patentearam a arbolina em 2018. Já o ano passado, a tecnologia também foi patenteada para mais de 150 países e já está sendo testada nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E por lá, assim como aqui no Brasil, os resultados têm sido positivos. O uso dessas fórmulas, que os especialistas preferem chamar de bioestimulantes, oferece ganhos na maioria das culturas. Pouco tempo depois, para algumas culturas, já é possível ver, ter um efeito visual ali. Algumas plantas se tornam mais verdes, outras plantas já começam a lançar novos brotos, nós temos aumentos que vão desde cerca de 20% para a soja, até 26% para o tomate, até 70% no morango, por exemplo. Então, é algo que o produtor realmente sente a diferença. Seu Osair tem uma chacra em Braslândia, distante cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. O produtor rural, há seis meses, aplica arbolina na plantação de chuchu e mexerica pocã. Ele conta que o chuchu sofre muito com a seca. No período da seca, ele geralmente ia quase a zero. Quase todo produtor tem esse problema, e eu também tinha, né? O chuchu vai secando, vai morrendo. Mesmo você irrigando, na época que a umidade do ar vai muito baixa, em agosto, setembro, o chuchu quase todo, quase morre. E esse ano, meu, resistiu bem mais e produziu até bem. São 160 pés de mexerica plantadas em um hectare. Na safra do ano passado, por exemplo, antes de aplicar a arbolina, o senhor Osair colheu 380 caixas do fruto. Esse ano, depois do produto, a produção quase triplicou. Foram 960 caixas. Com certeza o produto teve a sua participação. E até mesmo assim, a qualidade dos frutos também foi melhor. Agora, o senhor Osair está preparando o solo para o plantio do milho. A arbolina não é tóxica, portanto, não causa mal à saúde de quem está aplicando e nem de quem compra o alimento. A pesquisa da UNB foi escolhida pela Sociedade Brasileira de Química para ser homenageada. É um prêmio de reconhecimento pelo desenvolvimento e aplicação dessa nova técnica no mundo. Quem vai ser homenageado por pesquisas para o desenvolvimento de bioestimulantes e biofertilizantes é o professor Breno Amaro. Ser agraciado com essa premiação me deixa extremamente feliz. Mas eu acho que o mais importante que eu, individualmente, é o impacto que isso traz para a instituição, para a Universidade de Brasília. Porque isso é um reconhecimento do quanto a gente consegue aqui na nossa universidade pública, gratuita, fazer pesquisa e desenvolvimento que tem um impacto social e econômico tão grande. Bacana, né? Só um parênteses rápido aqui, gente. Tanto Márcio Freire quanto um dos entrevistados aparecem nessa reportagem sem o uso de máscaras porque o material foi gravado em Brasília, onde não é mais obrigatório o uso, tá? E agora um recado super especial para quem é produtor rural e acorda cedo, todo dia, para poder trabalhar duro e fortalecer o nosso agro. A gente sabe, né, gente, que para gerar uma boa safra a terra precisa de força, precisa do sol, da água e, claro, de um produtor rural. Por isso, você pode contar com a Caixa para apoiar o seu agronegócio a fim de prosperar e fazer o Brasil crescer junto. Então, para você que quer investir na produção agrícola ou pecuária, escolha o Crédito Custeio Caixa. Se você quer modernizar sua fazenda ou comprar equipamentos, contrate o Crédito Investimento Caixa. Mas se você quer melhorar a qualidade dos seus grãos e armazená-los da melhor forma, escolha o Crédito Comercialização Caixa. E a Caixa também oferece crédito para o pequeno agricultor para o meio do Pronaf. Então, se você trabalha com agricultura familiar, esse recado também é para você. Solução para o seu agronegócio é o que não falta, gente. Um portfólio completo com ótimas condições. Então, se precisar de crédito rural, conte com a Caixa. Um banco que, além de parceiro, também é especialista em oferecer o melhor crédito para o seu objetivo. Procure um gerente ou saiba mais pelo site www.caixa.gov.br barra crédito rural. A força do agro agora é Caixa. O criador de gado sabe que o investimento em animais de alta genética reduz os custos de produção e melhora os lucros. Mas também, gente, é importante divulgar os resultados desse investimento para valorizar o rebanho. Foi isso que aconteceu na última exposição de animais realizada pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a SGPA. A Cristal foi lá conferir e mostra pra gente. Uma seleção das melhores raças de gado de corte e leite. Animais de alta genética e criados com o que há de mais avançado em técnicas de manejo de gado participaram dos julgamentos realizados na edição de número 58 da Exposição Agropecuária de Goiânia. Durante a feira, também teve a primeira exposição internacional do gir leiteiro, a Expogir. Cerca de 300 animais que juntos valem mais de 100 milhões de reais. O gir é uma raça rústica com ótima adaptação ao nosso clima tropical e com manejo especial pode chegar a altos níveis de produtividade. Quando você alia a genética de um animal de alta produção como é o gir leiteiro com a qualidade e rusticidade dele você economiza. Então, hoje nós falamos o seguinte que você tem que fazer contas extremamente na ponta do papel e quando você diminui o seu custo de produção você aumenta a sua base de lucro. Você pega um animal desse aqui que tem uma produtividade alta em torno de 74 quilos de leite por dia e você faz filhos dele combinando com uma outra raça como holandês, você consegue uma vaca que tem uma alta produção e vai comer o mesmo tanto daquela vaca que não tem produção. Negrita é campeã de torneios produz cerca de 70 litros de leite por dia. Ela ganhou agora recente em Uberlândia é uma vaca de alta produtividade é uma vaca extremamente bem avaliada hoje ela está em torno de um milhão de reais o valor do animal. E quando se fala em gado de corte a referência é o gado Nelore. A 16ª Expoinel Goiás reuniu mais de 246 animais dessa raça todos de alto padrão genético. A participação em exposições como essa agrega valor ao animal o que representa mais lucro para o criador. Aqui é onde as campeãs principalmente são convidadas para o grande evento e dão uma valorização astronômica em cima. Chega um animal aqui às vezes uma bezerra que alcança patamares de 600, 1 milhão no primeiro rio em que ela é convidada por ter sido uma grande campeã. A valorização dos animais e as negociações realizadas animam criadores e autoridades. Nós estamos trabalhando para que a Goiânia na verdade ela se torne a verdadeira capital do agronegócio. Estamos trabalhando muito com todo o setor produtivo acho que Goiânia tem essa condição vejo aqui em todos os eventos que já tivemos na SEPA e vários eventos abertos que já tivemos em Goiânia então representa muito para o nosso Brasil representa muito para o nosso país. A agricultura e a pecuária estão se unindo e mostrando que nós estamos produzindo cada vez mais o agro não parou o produtor rural não parou de produzir é importante deixar bem claro que esses animais são produtores de genética vale isso? Vale mas isso aí para chegar nos netos deles que vão para os nossos pratos a produção é essa que vai para a gôndola do supermercado são os netos desses animais que nós estamos mostrando que maravilha agora atenção o tempo chuvoso aliado a alta no preço dos insumos fez cair a oferta de hortaliças e a consequência gente foi o aumento nos preços as folhosas são as que mais sofrem nessa época do ano a alface por exemplo teve maior variação de preço o palito com 3 unidades chega a custar 8 reais na feira infelizmente deve subir ainda mais a Natália Mendonça mostra pra gente o que não pode faltar numa boa salada na hora do almoço alface tomate que não falta aqui a abigelota eu também acho bom mas quem vai a feira já sabe que precisa fazer algumas trocas já que os preços dos produtos aumentaram nas últimas semanas pimentão tacarítimo tomate subiu muito tá tudo acho que tudo tá alterado seu anésio é produtor há 53 anos ele explica que esse aumento é comum nessa época de chuvas e temperatura mais baixa a água de chuva ela é prejudicial a verdura você tá entendendo ela tem muita acidez ela tem muita ureia tem muito oxigênio então o que que acontece você faz um prantio você tem uma perda de 30 a 40% do prantio o que que acontece como fica caro você tem que cobrar do cliente aquela diferença né das folhagens a alface foi a que teve a maior variação de preços um palito com 4 pés de alface pequenos ou 3 de um tamanho médio ou grande custa em média 8 reais em agosto saia por 5 6 reais se as chuvas continuarem constantes em janeiro pode chegar a 10 reais depois da alface vem a couve o quilo custa em média 7,50 quiabo pimentão e vagem saem por até 4,50 o quilo o preço do tomate ainda não teve reajustes couve-flor beterraba repolho e chuchu são boas alternativas a grande vantagem dos host de fruta é a grande gama de opções que nós temos de escolher então temos mais de 3,4 dezenas de opções de produtos e claro sempre vai achar um mais em conta enquanto o outro estiver mais elevado então é dar aquela caminhada mais um pouquinho e achar aquele que estiver mais em conta agora vamos aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás em Caiapônia tem curso de manejo racional de bovinos de corte do dia 22 ao dia 24 de novembro informações do sindicato rural de Caiapônia e Leopoldo de Bulhões tem curso de produção de energia solar do dia 29 de novembro ao dia 1º de dezembro informações no sindicato rural de Leopoldo de Bulhões tem também um curso de suinocultura em Jaraguá do dia 29 de novembro ao dia 1º de dezembro informações no sindicato rural de Jaraguá e se você quer saber mais sobre cursos do Senar no seu município é só procurar o sindicato rural da região ou então entrar no site sistemafaeg.com.br barra senar olha isso gente um rebanho de ovelhas escapou por pouco de ser esmagado com a queda de um telhado olha só a imagem aparecendo pra você antes mesmo do telhado cair as ovelhas já foram correndo para o canto do curral e ficaram aglomeradas pouco a pouco o telhado vai cedendo olha isso esse caso aconteceu na China tá e segundo o dono da fazenda tudo aconteceu por causa de uma tempestade de neve o gelo ficou acumulado no telhado que não suportou o peso graças a Deus nenhum animal ficou ferido e a seguir no quadro Agro Responde vamos mostrar um fruto diferente e ainda a variedade de pratos feitos com pequi e a importância desse fruto do cerrado como fonte de renda de muitas famílias eu volto já estamos de volta com o agro recol e já vamos direto para as cotações tá começando pelo boi gordo mercado que apresenta boa recuperação o preço da rouba está 284 reais e 17 centavos em mozarlândia e 280 reais em Jussara a variação na semana é positiva de 9,57% cotação da soja a saca de 60 quilos é negociada a 151 reais e 33 centavos em Ipameri em mineiros a saca é vendida a 150 reais e 25 centavos a variação da semana é positiva de 2% tem também a cotação do milho a saca de 60 quilos está 70 reais e 17 centavos em Montes Claros de Goiás e 71 reais e 66 centavos em Jatai a variação da semana em Goiás é positiva de 1,29% e falando em milho é só chover que a venda de pamonhas dispara em Goiânia mas os donos de pamonharia não estão satisfeitos eles reclamam do aumento no custo de produção especialmente do milho tá quem mostra pra gente é o Douglas Fernandes nessa época do ano é quase impossível resistir a uma pamonha quentinha com tantos sabores fica difícil escolher qual pamonha saborear eu gosto muito da pamonha de frango com carne seca né que aí que dá um gostinho a mais assim na pamonha serve como uma refeição isso, isso uma refeição aí leva uma de doce que é a sobremesa apesar de apetitosa a pamonha deve ser consumida de forma moderada já que uma pamonha de 160 gramas tem em média 300 calorias normalmente quando eu como eu pego uma de cada aí eu fico uma de sal uma doce normalmente eu pego a moda pra levar pra casa a mudança de clima deixou o produto mais apetitoso o que fez disparar a venda de pamonhas em Goiânia em relação aos períodos mais quentes do ano nessa pamonharia as vendas quadriplicaram a produção média é de 600 pamonhas por dia mas com o início das chuvas subiu para 2 mil pamonhas por dia e haja milho pra tanta pamonha pra conseguir atender a demanda a pamonharia gasta por dia cerca de uma tonelada e meia de milho e chega assim ó fresquinho direto da roça pronto pra fazer uma pamonha de qualidade e por falar nisso o preço do milho se mantém estável há pelo menos 2 meses mas outros produtos subiram muito de preço Marcelo isso pode influenciar no valor final do produto? sim isso pode influenciar no valor final do produto aí de vista que nos últimos meses nós tivemos vários aumentos de vários produtos como açúcar o óleo o gás aumentou o preço a gente não repassou o que deveria repassar para o nosso cliente a gente está segurando nessa outra pamonharia o proprietário também comemora o aumento na venda de pamonhas mas para isso Daniel precisa bancar o aumento do custo de alguns produtos o açúcar você pagava 6, 7 reais em 5 quilos hoje você está pagando 17 reais em 5 quilos de açúcar o óleo de cozinha você pagava antigamente 3 reais o máximo 3,50 hoje você está pagando 7,39 até os clientes preferem pegar a pamonha na loja para evitar pagar a taxa de entrega quando o cliente chama no delivery ele já pergunta o preço da pamonha nós informamos o preço ele já pergunta se tem taxa nós colocamos a taxa porque a gasolina o litro está quase 7 reais não tem como você fazer uma entrega deslocar o entregador sem cobrar a taxa de entrega gente só vendo para acreditar tá um boi de quase 400 quilos foi flagrado se aventurando num tobogã isso mesmo que você está escutando ele escorregou e caiu na piscina o animal ele foi parar no clube depois de fugir de uma fazenda e graças ao vídeo do tobogã ele se livrou do abate a cena inusitada foi registrada no interior de São Paulo olha só está aparecendo aí para vocês como é que pode né gente tem uma matéria também falando sobre isso o vídeo ganhou repercussão nacional um boi de quase 400 quilos e um tobogã o registro mostra o animal se movimentando no brinquedo por ser uma superfície lisa o boi tem dificuldade para se equilibrar mas o resgate foi feito isso aconteceu em um clube que fica em Nova Granada cidade de mais de 20 mil habitantes no interior de São Paulo quem encontrou o boi na área da piscina foi o presidente do clube João conta que ao tentar tocar o animal do espaço ele foi em direção ao tobogã e de lá só saiu depois de muito custo o vídeo foi feito para provar que aquilo estava acontecendo mesmo quem imaginaria ver uma cena dessa eu falei assim eu vou filmar porque se o boi cair dentro do tobogã ou cair e quebrar todo mundo sabe que foi o boi porque como que ia contar para os outros que um boi caiu do tobogã ninguém ia acreditar nisso em mim foi esse o trajeto que o boi fez antes de entrar no tobogã como é muito assustado e arisco a equipe do clube não conseguiu evitar que ele subisse os degraus o trabalho de resgate durou aproximadamente uma hora e meia além do presidente outras quatro pessoas auxiliaram nessa tarefa seu Carlos é dono do bezerro de dois anos a propriedade onde cria outras 20 cabeças de gado para o confinamento fica ao lado do clube ele só percebeu que o animal tinha feito um passeio quando a equipe chegou com o boi resgatado os outros foram para o pasto e ele seguiu para cá e quando é fé eu fui para ver se eu via ele e não vi se não fosse o brinquedo aquático o destino do boi que inclusive foi apelidado como tobogã seria o abate um espaço foi montado aqui no clube para que as pessoas consigam fazer uma visita tirar foto mas mesmo com todo aquele trabalho que ele deu no dia em que decidiu subir no tobogã pelo jeito não vai sair daqui tão cedo tem que ficar aqui no clube para fazer demonstração para o povo quer dizer que não vai deixar ele errar quer dizer no abate ele não vai mais quer dizer ele vai levar dessa uma foi salvo pelo tobogã foi salvo pelo tobogã tá vendo só gente eu só acreditei porque eu vi tá e quem diria né por conta de uma aventura por conta de uma brincadeira ele se salvou do abate né e a nossa telespectadora do Distrito Federal a Maria Dias mandou pra gente um flagrante que ela registrou entre Brasília e Caldas Novas olha só é uma vaca é uma vaca é uma vaca só falta eu querer tirar o leite dela lá em cima gente olha passando aqui pelo Goiás chegando em Caldas Novas olha eu me deparei com uma caminhonetinha tipo um F4000 um homem em cima segurando uma vaca uma vaca ou é um boi não sei é ou não é é sem noção ainda dá tchau pra gente que perigo hein gente que perigo perigo pra quem tá na estrada perigo pro animal também né e além do desconforto pro animal claro né tem o risco do acidente também cuidado tá não façam isso não você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas manejo de animais ou gestão na sua propriedade manda aqui pra gente um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde a Maria Sônia de São Luís de Montes Belos encontrou uma fruta diferente perto da casa dela ela filmou e mandou pra gente também tá vamos ver que frutinha é essa tem madura não tem tem não tem não tem uma meia rajada não que será hein além desse vídeo a Maria Sônia também mandou algumas fotos quer ver olha só vejam comigo que fruta será essa e claro né gente ela pediu a nossa ajuda para o quadro Agro Responde pra poder identificar que planta é essa Maria Sônia quem mandou uma resposta pra você é Anosi Carneiro que é técnica de campo de fruticultura do Senar vamos ver respondendo a pergunta da Dona Maria Sônia da cidade São Luís de Montes Belos essa planta que tem na casa da senhora Dona Maria Sônia ela é conhecida como Eugênia gemiflora nome comum de Guaramirim é uma planta de origem da Mata Atlântica ela pode ser utilizada em arborização de praças ruas parques como também no paisagismo ela é bem possui bastante frutos e é bem apreciado por pássaros porém a gente não recomenda a ingestão desses frutos pois nós não sabemos como esses frutos podem reagir no nosso organismo pois a gente não tem tantos estudos a respeito tá vendo o som nada melhor do que a informação né e você também pode mandar a sua dúvida pra gente não esqueça de mandar o seu nome e o lugar onde fica a propriedade e gente faça um vídeo ou uma foto pra facilitar pra que o especialista possa responder a sua dúvida lembrando que é importante que você faça a imagem com o celular deitado tá e participe do quadro Agro Responde e você também pode mandar curiosidades pra nós olha só esse vídeo que a gente recebeu por aqui quem mandou pra gente foi o José Augusto de Aparecida de Goiânia ele filmou a parreira que tem na casa dele e fez questão de compartilhar com a gente impressionante né gente o tamanho da planta e a parreira está em plena produção vai ter uva com certeza pra poder dividir com todos os parentes com os vizinhos com os amigos que bacana gente muito obrigada viu José Augusto por compartilhar com a gente em Pirinópolis comerciantes do setor de gastronomia investem em pratos variados usando o Pequi e a demanda pelo produto tem crescido em todo o estado por isso muita gente aproveita ao máximo a temporada do Fruto do Cerrado pra poder garantir o estoque para todo o restante do ano né reportagem super especial com Leonardo Gonçalves o Pequi é uma fruta nativa do Cerrado o nome científico é Cariocar Brasiliense Cambi é também conhecido como Pequiá Piquiá Piquiá Bravo Amêndoa de Espinho Grão de Cavalo Pequerim e Suari o significado na língua indígena é casca espinhosa o Pequizeiro costuma ser uma árvore alta dá até pra ver de longe e é encontrado nos estados de Minas Gerais Goiás Distrito Federal São Paulo e Bahia ah que o Pequi é considerado o ouro do Cerrado todo mundo sabe mas você sabe quais são os maiores produtores nacionais Goiás está no terceiro lugar no ranking dos maiores produtores nosso estado fica atrás de Minas Gerais e Tocantins Minas extraiu em 2020 32.928 toneladas o Tocantins 25.229 toneladas e Goiás aparece em terceiro lugar com 2.582 toneladas de Pequi volume que representa 97,1% da extração de produtos alimentícios no estado segundo o IBGE a extração de Pequi cresceu mais de 10% em 2020 se comparando com 2019 o valor agregado da produção do fruto avançou ainda mais 19,9% atingindo 3 milhões e 800 mil reais isso tem feito a diferença na vida de várias famílias ao extrair o Pequi da natureza e comercializar agora estamos em plena colheita um diferencial é que essa fruta está no ponto ideal é quando cai do pequizeiro não pode apanhar os caroços quando ainda estão no pé é a natureza nos ensinando quando o Pequi está pronto para o consumo e esse trabalho é manual a maioria das pessoas conhece receita de Pequi com frango caipira arroz ao molho enfim mas o produtor aprendeu a processar essa fruta e perceber que a rentabilidade aumenta quando tem opções o mercado agradece é o caso do Wira Ayer um produtor e empreendedor de Pirinópolis com o Pequi dá para fazer um monte de receitas não é verdade aqui em Pirinópolis eu descobri que virou até renda uma renda extra ou seu Wira aqui eu já estou vendo o que é a polpa do Pequi como que é o preparo? para fazer a polpa do Pequi nada mais do que aquilo que a gente faz em casa normalmente de que a gente quer fazer um Pequi com caldo grosso então a gente vai mexer bastante aquele Pequi para que ele possa soltar o caldo a partir do momento que ele soltou o caldo eu vou passar aquilo numa peneira aquilo vai escorrer o caldo depois eu vou dar uma passada de água de novo no caroço para tirar um pouquinho mais daquela polpa que às vezes não sai toda e vou voltar isso tudo de novo para a panela e vou adicionar os temperos uma pimenta quem gostar um sal uma cebola e vou temperar aquilo e engrossar engrossando eu estou retirando a água dando mais firmeza na polpa e dando também mais durabilidade o Pequizeiro ele produz somente uma vez por ano e você tem sempre a polpa do Pequi aqui como vocês trabalham o que se organizam é a gente pega essa questão do Pequi vamos lá fazemos a colheita dele trazemos fazemos a polpa e guardamos em câmara fria então a gente não coloca ele no potinho a gente vai lá e guarda ele em câmara fria precisando a gente volta a temperatura dele e empacota e aqui na pousada o turista tem a opção de degustar essa delícia do cerrado na hora que vai oferecer para o turista a gente fala assim ou ama ou odeia e a gente coloca uma coisa também que o Pequi ele parece um pouco de uma mostarda de jom então esse turista ele às vezes está acostumado com mostardas diferentes e a mostarda de jom é uma coisa um pouco mais forte aí ele já faz uma ligação opa peraí esse sabor aqui eu conheço mas ele acaba experimentando e é muito interessante de pessoas que não gostam de Pequi e aprendem a gostar de Pequi aqui e para aumentar a oferta de Pequi a Emater faz um trabalho de pesquisa para desenvolver variedades mais resistentes e produtivas e a partir do primeiro semestre do ano que vem que o resultado vai estar disponível inclusive uma variedade especial a Emater a Emater para doce de Pequi que receita que receita é essa que receita é essa Elisane então né como todo mundo ama Pequi né eu resolvi fazer um doce de Pequi né para combinar com vários pratos aí né ele é uma delícia bem suave você pode comer ele com tipo agridoce também no meio do arroz também fica bem saboroso as médicas Bruna e Jaqueline estão de férias e vieram do Rio de Janeiro para explorar Pirinópolis e experimentaram o Pequi e será que gostaram? achei bem gostoso não conhecia fruta eu já tinha me dito que podia ser feito com arroz ou podia ser salgado e aí quando a gente chegou aqui sabia também que é doce que é maravilhoso muito muito bom é um doce suave não é muito doce né mas assim é agradável de se comer é bem bem saboroso bem diferente do que talvez eu esperasse e não é que do Pequi se aproveita praticamente tudo em Pirinópolis descobrimos uma panificadora que aproveita a castanha do Pequi essa parte branquinha para preparar barrinhas de cereal eu claro não resisti e tive que experimentar a tal da barrinha de cereal com essa fruta típica do cerrado brasileiro segundo nutricionistas a castanha do Pequi é riquíssima em vitaminas A e C é bom também para o sistema imunológico e é antioxidante e claro vou tirar minha máscara agora porque vou experimentar uma barrinha de cereais com castanha de barul mel e castanha de Pequi a gente percebe o sabor marcante do Pequi a gente lembra bastante e é uma delícia tem razão de ser sucesso aqui nessa padaria de Pirinópolis é o Pequi além de ingrediente para várias receitas é também uma fonte de renda extra para muitas famílias umas vezes eu tenho que ter um olhar para a fruta depois para a polpa depois para a fruta e depois para a semente todo esse aproveitamento é algo que a gente precisa aprender essa coisa do cerrado ele nos ensina nós também precisamos aprender cada vez mais o que eu posso fazer agregação de valor humm estou até salivando aqui viu gente sou apaixonada por Pequi já quero esse cereal e esse doce também bom o Agro Record de hoje termina por aqui muito obrigada pela sua companhia aproveite o seu domingo e uma ótima semana para você viu até a próxima a próxima